Oi gente, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar organizando essas coisas que estão aqui na minha mesa lá no balcão da minha pia, tá bom? Esse vídeo é no mesmo dia, né, do dia que eu lavei aqui, né, já tá sujo de novo, gente. Acabei de lavar a louça. Meu marido, né, digníssimo, já veio tomar um cafezinho e já deixou as coisas ali, né, amor? Dá oi, pessoal. Ele é cheio de graça, viu, gente? Não liga, não. Então, ele foi tomar um cafezinho ali e deixou as coisas ali, mas eu falei que não tinha problema porque eu vou organizar, né? Então, vou continuar aqui, né, gente, arrumando aqui porque não dá pra ficar com essa mesa assim, né? E aí sim, gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as capas das cadeiras que a gente comprou e vou mostrar a cortina, tá, que a gente comprou pra colocar ali. São duas cortinas iguais, uma pra pôr aqui e uma pra pôr do lado de cá. E nesse mesmo vídeo, gente, nesse sim, gente, nós vamos tá furando aqui pra pôr os dois varões aqui da janela, tá bom? Só que eu não vou furar hoje porque, ó, tá vendo, né, já tá de noite, então não dá pra ficar ligando furadeira agora e a minha nenenzinha tá dormindo, então senão ela vai acordar com o barulho. Mas no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai fazer o quê? Vou guardar essas coisas, né, vou pôr ali, nós já limpamos ali o balcão, tá? O meu esposo já limpou pra mim lá, já passou o pano, já tá limpinho, então eu só vou colocar as coisas lá e amanhã eu venho, volto nesse mesmo vídeo aqui só furando aqui os varões e eu mostro pra vocês, tá? Mas hoje eu vou deixar aqui a cozinha arrumada, organizada, vou pôr as capas e vou mostrar pra vocês e amanhã, nesse mesmo vídeo, eu continuo só com a colocação dos varões, tá? Mas como eu falei pra vocês, gente, eu não vou pôr a cortina porque vai começar essa semana a obra do muro então pra evitar pá de poeira tudo e no próximo vídeo também eu quero lavar essa cozinha, né? Então eu já vou lavar a cozinha, vou limpar esses vidros aí, aí sim eu coloco a cortininha aí vocês acompanham também aí quando eu for lavar a cozinha aí, tá bom? Então é isso, pessoal, não esquece de deixar aquele like pra ajudar a gente a subir no canal, tá bom? Comenta, compartilha também e não esquece, gente, de ativar o sininho, tá bom? Pra vocês serem notificados toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal Se vocês não ativarem o sininho, gente, vocês não vão saber quando eu colocar vídeo porque com o sininho ativado, o YouTube vai enviar notificação pra vocês de que o meu vídeo já subiu pro canal, tá bom? Então não esquece de fazer isso, deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho Bora lá pro vídeo Tchau! 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 Tchau, tchau 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 Pronto, gente Já terminei a cozinha Já finalizei, gente Que sufoco Que agonia que eu tava Pra deixar essa cozinha organizada, pessoal Ó, gente É... Não terminei ainda, tá? Falta a gente furar os varões lá A gente vai furar amanhã, tá? Aí amanhã eu volto aqui nesse mesmo vídeo Mostro pra vocês Porém, gente Eu queria mostrar as capas aqui Tá vendo, ó Elas são na cor K, gente, ó Ficou perfeitinha, tá? Deixa eu puxar aqui pra vocês verem Ficaram ótimas Essas capas, gente Eu comprei elas na Shopee, tá? Paguei 158 reais Elas não são impermeáveis Mas elas são bem grossinhas O pano delas, ó É bem grossinho, ó Ainda lá... Se eu puxar mais Ela estica mais, gente Tá vendo, ó? Ela é bem elástica Eu gostei bastante delas Comprei essas aqui E... Vou comprar mais depois, né, gente? Porque quando for fazer a troca Aí eu tenho outra pra colocar Porém, eu vou ver se eu compro de outras cores, né? Se eu não me engano, tem beige, branca Acho que marrom Esses tons, assim Mas eu vou mais pros tons mais clarinhos Que eu gosto, né? E a cozinha ficou assim, gente, ó Vou mostrar pra vocês O chão Eu passei uma primeira... É... Dei uma primeira passada com o Mop De vinagre e detergente, tá? Ele tá secando ainda, ó Tá bem úmido ainda Tá secando Coloquei a minha zama e o Cuca de novo ali, gente E ficou assim, pessoal, ó Aqui tem os ovos que eu deixei aqui Tem um que tá até quebrado Pra minha filha fez o favor de bater o copo lá E quebrou Eu já acho que vou até usar ele A pia ficou assim, gente Limpinha Aqui é um restinho de louça que ficou Que nós jantamos, né? E tá assim Ali eu preciso abastecer de novo as cebolas Aqui ficou limpinho, assim Tá vendo? Ó, gente Tá à noite Tá escuro Mas eu vou lá fora Mostrar pra vocês O material, tá bom? Que já chegou E eu tinha acabado E eu esqueci de mostrar pra vocês No outro vídeo, né? Que eu falei que eu ia lá fora Pra mostrar pra vocês Mas eu acabei esquecendo de ir O lixeiro tá passando agora Então eu vou esperar O lixeiro passar Quando ele passar Aí eu mostro pra vocês, tá? Enquanto isso, gente Eu vou mostrar pra vocês a cortina Tá? Que eu comprei, ó Pra colocar aqui São duas Ó Eu não vou tirar ela da embalagem Porque ela tá bem arrumadinha, tá? Aqui é uma A outra tá guardada A cortina é esse modelinho aqui, pessoal Ó Não sei se vocês vão conseguir ver, ó Ó, tá vendo? Ela é assim Ela é bem bonitinha Deixa eu ver a metragem dela aqui Onde que tá? Deixa eu ver aqui Aqui Ela é 3 metros por 1,20 Então eu já medi mais ou menos na minha janela Vai ficar perfeita, gente Não vou precisar cortar Fazer a barra Nada E essa é a cortina Mas eu só vou colocar Como eu falei pra vocês Quando o pedreiro terminar De fazer o muro, né, gente? Porque Senão não adianta Eu quero lavar minha cozinha Jogar uma água aqui Passar um pano nesses revestimentos Limpar esses vidros, gente, né? Então a cortina Ela é branca Pra mim colocar ela agora E depois sujar Não compensa, né? Mas é isso, ó Aí a cozinha ficou assim, gente Tá vendo? Tá bem limpinha Bem cheirosa Tô me sentindo muito aliviada, gente Porque eu tava desesperada Com aquele monte de louça Aquela bagunça Que tava em cima da minha mesa E não tem condição De você fazer comida De você fazer nada Com a cozinha cheia de bagunça E a pia cheia de louça, né? Então, graças a Deus, né? Glória a Deus Consegui vencer aquele monte de louça Dei uma boa limpada Aqui nesse chão, né? Daqui a pouco tá bagunçado, gente Porque minha filha vai vir E vai tirar minhas bacias dali E tira as tampas Ela vem tirando E eu venho atrás colocando, né? Mas faz parte Ela é pequenininha ainda Então ela não tem noção ainda, né? Então é isso, gente Agora eu vou dar continuidade pra vocês Só amanhã, tá? Porque já tá noite Já são... Deixa eu ver que hora que é Já é... Vai dar 10 horas da noite, pessoal E eu preciso... Já jantei, né? Mas eu preciso tomar um banho Vou dar um banho na minha neném Fazer um mamar Que ela tá enjoadinha já, gente Tá cansadinha, né? Ficou aqui brincando ainda Esperando eu terminar Então agora ela já tá com sono Já bateu o soninho nela Vou dar um banho nela Fazer um mamazinho Mas antes eu vou mostrar pra vocês lá Ó, o caminho onde a gente tá passando Vou mostrar pra vocês lá, gente O material que nós compramos Pra levantar o muro Deixa eu passar Então, vou mostrar pra vocês O material que nós compramos lá Pra levantar o muro Que já chegou, né? E aí eu vou finalizando o vídeo assim Por enquanto, tá, gente? Ainda não vou finalizar o vídeo totalmente Por conta do varão Que nome de Jesus Nós vamos furar amanhã E aí sim eu finalizo o vídeo, né? Tá vendo as capas, gente? Ficaram bem bonitas, né? Eu gostava, gente Quando aparecia a madeira aqui das cadeiras, né? Mas infelizmente Essa madeira que vem em cima das cadeiras Ela não sai Ela é fixa, né? Eu até achei que saísse Mas não sai Mas tudo bem Agora eu vou lá fora Vou mostrar pra vocês O material, tá? Pera aí, gente Ó, gente O material tá todo aqui Tá todo aqui fora, tá vendo? A gente comprou os blocos É... Como é o nome dessa madeira aqui, amor? Eucalipto, né? Comprei um eucalipto Ó Essas tábuas aqui, ó Tudo pra fazer, né? E a areia e a pedra tá aqui, gente Ó, já tá à noite Tá um ar bem fresquinho, né, gente? Tá, meu marido, meu sobrinho Minha bebê aqui fora Dá tchau, amor Dá tchau, Esther Dá tchau, Esther Dá tchau Então é isso, gente Então a gente continua aí Amanhã Finalizando a A cortina Tá bom? Bom, gente Mais um dia por aqui Tá? Como vocês já sabem Hoje a gente vai tá furando, né? Meu marido vai furar aqui O varão Pra colocar a cortina Né? Mas como eu falei pra vocês Eu não vou colocar a cortina já Só vou deixar no esquema, né? A furação e o varão Porque o varão fica aqui no chão, gente É ruim, né? E a minha filha fica pegando Fica mexendo E pra não se machucar É, a ponta dele corta Lá no canto lá, né? Então a gente vai cortar o varão E vai colocar ele aqui Tá bom? Aí eu vou Só vou colocar a cortina Na verdade Depois que fizer o muro Como eu falei pra vocês Porque aí já acaba a capoeira Com a sujeira E aí sim eu posso colocar a cortina Então vocês continuem nos acompanhando aí Só a furação do varão Tá, gente? Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Então o meio vai ter que ser 31,5 31,5 Pra você Tá, eu vou cortar 80 Eu ia ficar aqui na minha, certinho É, pode ser Pode ser Pode ser Ó, vou fazer só uma marquinha Pode fazer, fica bem na rente com o vitrô Tá certinho? Acho que tá, mas tá bom É pra ficar, quando ela encostar aí Ela ficar bem na linha da janela Acho que é um pouquinho mais pro seu lado direito Mais pra cá? É, um pouquinho só Sim? Isso, aí Aí mesmo Marcou? Marquei Tá, agora tira o varão e faz o fundo E deixa assim Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal 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 Se tenham gostado do vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau, filha Tchau, pessoal Tchau, gente